Os remakes de Metal Fight na versão Burst são incríveis, eu gosto muito deles! Então hoje a gente vai fazer um mini campeonatinho pra ver como é que os Bays da geração Metal Fusion vão se sair batalhando contra os Bays de Metal Masters! Então no nosso mini campeonatinho de Metal Fusion contra Metal Masters as batalhas vão ser de até 3 pontos e na medida que um do time perde o outro do time entra em substituição, beleza? Antes da gente ir direto pras batalhas, não esquece de deixar aquele like maroto a sua inscrição também caso você ainda não seja inscrito no canal e claro, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? O seu like é muito importante porque assim você mostra pra mim que você tá gostando desse tipo de conteúdo e você também mostra pro YouTube que você tá gostando e assim o YouTube passa a recomendar mais o nosso conteúdo, beleza? Só mais um último aviso, já aproveita também pra seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram Aproveitando pra lembrar que assim que a gente atingir mil seguidores lá no Insta a gente vai fazer um sorteio bem bacana de um set de Beyblade, beleza? Dito isso, vamos pras batalhas! Dito isso, vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.